A mission is about to begin, so please Esse tempo de correr atrás Já passou esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar que a vez Tô me amando mais Dei a roupa por cima Agora sou o grande amor da sua vida Vem se prepara pra sorrir Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa louquinha Outra boquinha Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa louquinha Outra boquinha Esse tempo de correr atrás Já passou esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar que a vez Tô me amando mais Dei a roupa por cima Agora sou o grande amor da minha vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa louquinha Outra boquinha Outra boquinha Beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa louquinha Outra boquinha Beijar Você está curtindo Se prepara pra ligar Se prepara pra ligar Se prepara pra ligar Se prepara pra ouvir Se prepara pra chorar Se prepara pra chorar Quando vem essa louquinha Outra boquinha Beijar Se prepara pra chorar Tchau, tchau.